Como é que os nomes coreanos são romanizados, ou seja, passados do sistema de escrita coreano para o alfabeto romano? Dá uma olhada nesse nome aqui, Kim Woo-sung, Kim Woo-sung, pra gente não faz muito sentido, né? E aí com isso a gente percebe que a romanização é baseada na fonética do inglês. Para um falante de inglês, faria sentido, Kim Woo-sung, igual long. Agora esse nome aqui, Jo-gyu-sung, pode ser escrito como Jo ou como Jo. E o mais interessante é esse Jo. Ficou Ge. Ge é uma das formas de romanizar esse Jo, mas o mais comum é Jo ou Jo mesmo. Park Eun-bin. Park Eun-bin. Esse som, Eun, não tem como representar da maneira romanizada. Então essa é uma dificuldade da romanização, é quase impossível representar exatamente o som que a letrinha coreana, o Hangul, representa. E aí, o que você achou das romanizações? Terríveis? Péssimas? O ideal é não usar e aprender a leitura do Hangul mesmo, porque assim não vai gerar dúvidas.